A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia povo de Deus Queridos irmãos e irmãs Hoje nós nos reunimos com muita alegria Para celebrarmos o segundo domingo Do tempo comum A igreja começa O seu maior Tempo litúrgico Tempo em que nós Meditamos principalmente Sobre as ações públicas A vida pública de Jesus Por isso queridos irmãos e irmãs No começo da nossa santa missa Vamos nos reconhecer pecadores Para bem celebrarmos os santos mistérios Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo poderoso E a vós irmãos Que eu pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos Que eu pequeis por mim A Deus nosso Senhor Deus eterno Todo poderoso Rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Senhor tem de piedade de nós Cristo 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 tem de piedade de nós Vamos glorificar a Deus cantando Glória a Deus nas alturas E guarda a terra aos homens Porém amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de 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 Deus Leitura de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Eli respondeu Não te chamei meu filho Torna a deitar-te Samuel ainda não conhecia o Senhor Porque até então Nunca se lhe tinha manifestado A palavra do Senhor O Senhor chamou Samuel Pela terceira vez Ele levantou-se Foi ter com Eli E disse Aqui estou Por que me chamaste? Então Eli compreendeu Que era o Senhor Que chamava pelo jovem Disse Eli a Samuel Vai deitar-te E se te chamarem outra vez Responde Falai Senhor Que o vosso servo escuta Samuel voltou para o seu lugar E deitou-se O Senhor veio Aproximou-se E chamou Como das outras vezes Samuel 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 E Samuel respondeu Falai Senhor Que o vosso servo escuta Samuel foi crescendo O Senhor estava com ele E nenhuma das suas palavras Deixou de cumprir-se Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Refrão Eu venho Senhor Para fazer A vossa vontade Eu venho Senhor Para fazer A vossa vontade Esperei no Senhor Com toda a confiança E ele atendeu-me Pois em meus lábios Um cântico novo Um hino de louvor Ao nosso Deus Eu venho Senhor Para fazer A vossa vontade Não vos agradaram Sacrifícios Nem oblações Mas abristes Me os ouvidos Não pedistes Holocaustos Nem expiações Então clamei Aqui estou Eu venho Senhor Para fazer A vossa vontade De mim está escrito No livro da lei Que faça A vossa vontade Assim eu quero Ó meu Deus A vossa lei Está no meu coração Eu venho Senhor Para fazer A vossa vontade Proclamei a justiça Na grande assembleia Não fechei Os meus lábios Senhor Bem o sabês Não escondi a justiça No fundo do coração Proclamei A vossa bondade E fidelidade Eu venho Senhor Para fazer A vossa vontade Segunda leitura Leitura da primeira epístola Do apóstolo São Paulo Aos Coríntios Irmãos O corpo não é Para a imortalidade Mas para o Senhor E o Senhor É para o corpo Deus Que ressuscitou o Senhor Também Nos ressuscitará A nós Pelo seu poder Não sabeis Que os vossos corpos São membros de Cristo Aquele que se une ao Senhor Constitui com ele Um só espírito Fugida a imortalidade Qualquer outro pecado Que o homem cometa É exterior ao seu corpo Mesmo que pratica a imortalidade Peca contra o próprio corpo Não sabeis que o vosso corpo É templo do Espírito Santo Que habita em vós E vos foi dado por Deus Não pertenceis a vós mesmos Porque fostes Resgatados por grande preço Glorificai É Deus no vosso corpo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia Amém. Jesus é a força da vida em comunidade, Jesus é a força da vida em comunidade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, estava João Batista com dois dos seus discípulos, e vendo Jesus que passava, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se, e ao ver que o seguiam, disse-lhes, Que procurais? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhe Jesus, vim de ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe, Tu és Simão, filho de João. Chamar-te as Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da Salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos, com uma breve reflexão. Como o Padre explicava, hoje nós então iniciamos o primeiro domingo oficial, mas que é o segundo domingo do tempo comum. Por isso que o Padre hoje se veste de verde, não é isso? Então a meditação, nesse segundo domingo do tempo comum, é tirada do primeiro capítulo do Evangelho de São João. Nós sabemos que o capítulo primeiro de São João é conhecido por duas características muito importantes para a nossa fé. A primeira, se você abre lá a sua Bíblia, você vai ver que o livro de São João, o Evangelho de São João, tem um prólogo. Um prólogo que explica exatamente a vinda do verbo de Deus. Jesus, que é o verbo que se encarna, se torna realidade, se torna homem aqui na Terra. Esse é o prólogo. E a segunda característica deste primeiro capítulo de São João é exatamente essa narrativa da primeira semana da vida pública de Jesus. Todos os eventos que aconteceram na primeira semana pública, da vida pública de Jesus. E essa primeira semana começa com o relato que hoje nós ouvimos no Evangelho. São João Batista, que vê Jesus, que está ali com João, está ali com André, aponta para Jesus e anuncia que Ele é o Cordeiro. Esse é o primeiro evento. E nós vamos acompanhar essa primeira semana de Jesus até as bodas de Caná. Então, é nessa primeira semana, queridos irmãos, da vida pública de Jesus, quando Ele decidiu realmente começar a sua missão, que nós compreendemos o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, o motivo pelo qual o Verbo se encarnou. E também nós vemos como é que Jesus atrai os seus primeiros discípulos. O interessante é que nós temos João e André que estavam seguindo quem? Eles estavam seguindo João Batista. A partir do momento que João Batista diz e mostra que Jesus era o Cordeiro de Deus, eles deixam de seguir João Batista para começar a seguir Jesus. O interessante é que aqui o Evangelho narra que João e André estavam um pouco receosos, estavam com um pouco de vergonha ou de medo ou não tinham certeza ainda quem Jesus era. Ok, Ele é Cordeiro de Deus, mas é Ele mesmo o Messias. Então, eles estavam seguindo Jesus como que à distância. O interessante é que Jesus Ele sente a presença desses dois discípulos que estavam seguindo. Então, o que Ele faz? Ele vira para trás e pergunta para os discípulos o que procurais? E claro que essa pergunta tem uma profundidade muito maior do que simplesmente o que procurais. quando nós estamos procurando as chaves de um carro, quando estamos procurando o endereço de alguém, a direção da casa de alguém. Jesus estava quase que perguntando, ou verdadeiramente perguntando, qual é o anseio do seu coração? Qual é a sua necessidade mais iminente? O que você procura em sua vida? Qual é o motivo da sua existência? É isso que Jesus está perguntando para eles. O que procurais? O que é que há aí no seu coração que te deixa inquieto e que você só vai encontrar a partir do momento que você encontrar o verdadeiro Deus na sua vida? Esse é o verdadeiro questionamento de Jesus. Por isso que essa pergunta de Jesus faz com que os discípulos João e André fiquem completamente assim, perturbados, fossem questionados. Porque se eles estavam seguindo João Batista, é porque eles estavam em busca de uma resposta para a existência, para a vida, para o sentido de suas vidas. E João Batista, por não ser o Cristo, por não ser Deus, não conseguia satisfazer essa busca que esses dois discípulos tinham dentro de si. Por isso que a partir do momento que João Batista aponta para o Cristo, eles começam a seguir Jesus, porque Jesus sim, poderia dar a resposta que eles tanto buscavam. Esse é o sentido dessa pergunta de Jesus. Mais interessante ainda é a resposta que os discípulos então dão. Quando eles encontram Jesus, quando eles percebem que Jesus é a resposta dos seus questionamentos, aquilo que vai lhes dar felicidade completa em suas vidas, eles perguntam para Jesus, Rabi, que significa mestre, professor, onde moras? Qual que é o sentido dessa pergunta? Eles estavam querendo realmente saber aonde Jesus, o endereço de Jesus, a rua onde Jesus morava? não. A nossa casa é um lugar em que as pessoas podem nos encontrar. Não é isso? Então, a pergunta dos apóstolos é, Senhor, aonde podemos te encontrar? Como é que podemos estar junto de ti para sempre? aonde se esconde? Porque somente agora te encontramos. Estávamos procurando por esse Deus, procurando por esse Messias, estávamos procurando por esse anseio dos nossos corações, por essa verdade absoluta, onde moravas, onde moras, onde estás, para que nós possamos capturar, obter essa realidade, a sua plenitude, Senhor. A pergunta que Jesus faz para esses discípulos, queridos irmãos, onde moras, não onde moras, mas que procurais, é uma pergunta que Ele faz para mim, para você hoje. E assim como esses discípulos, nós também passamos a vida inteira tentando procurar um sentido para a vida. Um sentido da vida que só Jesus pode nos dar a resposta. Eu não sei quais são as respostas que você tem esperado na sua vida, mas Jesus é aquele que realmente pode te dar as respostas. O porquê de um sofrimento, o porquê de uma doença, o porquê de um filho que desrespeita os pais, o porquê de netos que já não nem se preocupam comigo? O porquê também das alegrias da vida? O porquê Deus é tão bom conosco sempre? Não é isso? Para a gente responder essas perguntas, nós temos que fazer a mesma coisa que nós ouvimos semana passada no Evangelho. aqueles três reis magos, eles estavam à procura de uma resposta da mesma forma que João e André estavam à procura de uma resposta, da mesma forma que eu e vocês estamos à procura de uma resposta. Eles seguiram a estrela de Beném para achar a resposta. Os discípulos aqui seguiram São João Batista para achar a resposta. Interessante que quando a gente segue essa estrela, quando a gente segue João Batista, Jesus volta o seu olhar para nós, como ele voltou para perguntar para os discípulos e aí o seu olhar de amor toca o nosso coração e faz com que nós como os discípulos abandonemos tudo o que temos para que nós possamos seguir Jesus inteiramente sem medo. Deus é aquele que volta o olhar para nós. Mesmo se a gente estiver longe dele, ele vai lá onde você está e fala com você. Porque ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. só assim nós poderemos viver e sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, o que é um discípulo hoje no ano de 2018? é o padre? É uma religiosa? É o senhor bispo lá em Úster? Esses são os discípulos de Jesus? Não. Também, né? Mas os discípulos de Jesus estão sentados aqui hoje. Por quê? Porque o discípulo de Jesus é aquele que segue os ensinamentos dos apóstolos dos doze, segue Jesus e deixa Jesus transformar o seu coração naquilo que Jesus quer que seja. Assim como aconteceu com Simão. Simão era Simão antes de conhecer Jesus. Conheceu Jesus e viu o quê? Pedro. Mudou. Por isso que muda de nome. Agora é rocha firme. Por quê? Porque conheceu Cristo. o discípulo também queridos irmãos por conhecer a Jesus não consegue guardar Jesus só pra ele. Começa a espalhar pra todo mundo. Geralmente a gente é muito bom em espalhar coisa que não deve. Mas nós como verdadeiros discípulos dentro do nosso coração espalhamos quem? Essa presença de Deus. porque se Jesus não faz com que a gente mude de vida ou se sinta essa alegria como os discípulos sentiram porque a gente ainda não teve um encontro verdadeiro pessoal com Cristo. O discípulo de 2018 tem essa alma apostólica que espalha a fé pra outros sem medo sem medo. Sem medo. Então queridos irmãos que hoje nós possamos pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas para que nós nos tornemos verdadeiros discípulos e nos encontremos verdadeiramente com Cristo para que assim nós possamos também compartilhar com aqueles que ainda não conhecem Jesus a experiência de ser amado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pão de pé queridos irmãos principalmente para os brasileiros né às vezes a gente vem na missa portuguesa e a gente esquece que tem os livrinhos ali tá na porta esse livrinho aqui tem as leituras tem tudo tá sempre é bom pra gente acompanhar então aí na página número 3 nós vamos rezar o creio que é o símbolo nisseno constantinopolitano que é aquele mais longo tá bom gente? Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito de Deus Nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado com substancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai de novo há de ver em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas creio na igreja é una santa católica e apostólica professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir amém queridos irmãos e irmãs apresentemos a Deus nosso Pai as nossas preces para que o nosso Bispo e o seu Bisbetro sirvam todos os homens santamente e se alegre com os dons de cada um oremos ouve-nos Senhor para que o Senhor nos livre do pecado nos faça experimentar a vida do Espírito e nos ensina a ser amigos uns dos outros oremos ouve-nos Senhor para que os homens do saber do saber e do trabalho num esforço comum sempre renovado procurem dar-se as mãos e crescer juntos oremos ouve-nos Senhor para que os casais jovens da nossa Diocese sintam junto deles a presença da Mãe de Jesus e descubram em Deus a fonte de toda a alegria oremos ouve-nos Senhor para que as crianças que hoje vão nascer sejam acolhidas com amor e como nós venham a conhecer a Deus seu Pai oremos ouve-nos Senhor Pai de misericórdia acolhe as preces que a vossa família aqui humildemente vos apresenta nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor Amém podemos nos sentar o Padre que tem um aviso antes do antes do ofertório Padre que agradecer a generosidade de cada um de vocês principalmente aqueles que são fiéis dizimistas já há muitos e muitos anos muito obrigado pela ajuda de cada um de vocês como vocês sabem o dízimo da igreja né e os eventos que nós fazemos é suficiente simplesmente para a gente manter esse prédio aquecido o máximo que a gente pode e as portas abertas há dois meses atrás o hidden system lá do parish center aqui das offices onde as crianças fazem a doutrina ele quebrou de vez já era muito antigo então só para consertar o boiler foi 54 mil dólares tá então vocês estão vendo essas máquinas grandes em volta da igreja nós agora estávamos consertando o telhado o telhado não é aquele telhado normal da casa de vocês de xingos são aqueles slates é como se fossem pisos né tiles então é é necessário um trabalho bem especializado para fazer isso e é caro né se nós fôssemos trocar o telhado novinho tudo ficaria por volta de 2 milhões de dólares tá mas a gente só consertou essa última semana que vão mexer e ficou não ficou 2 milhões mas ficou 82 mil dólares para consertar tá então é graças à ajuda de vocês que a gente consegue pagar essas contas ainda não está totalmente pago né mas se Deus quiser nós vamos nos pagar mas o padre agradece a generosidade e a fidelidade de cada um de vocês tá bom Deus abençoe muito obrigado conto o frator página 51 a ti meu Deus ame meu Deus e levo meu coração elevo as minhas mãos memória minha voz a ti meu Deus eu quero oferecer meus passos e meu viver meus caminhos meu sofrer a tua ternura Senhor vem me abraçar é tua bondade infinita me perdoar vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração eu quero sentir o calor em tuas mãos a ti meu Deus cantando a nova canção de esperança e de paz a tua ternura Senhor vem me abraçar e a tua bondade infinita me perdoar vou ser o teu seguidor e te dar e te dar o meu coração eu quero sentir o calor de tuas mãos eu quero te dar me ver e me arrem o meu coração e me arrem e me arrem as minhas mãos meu olhar minha voz a ti meu Deus eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar Vou ser o Teu seguidor E Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de Tuas mãos Eu quero sentir o calor de Tuas mãos Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai, Todo-Poderoso Concedendo, Senhor, a graça de participar dignamente nesses ministérios Pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício Realiza-se a obra da nossa redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor seja convosco Corações ao alto Damos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação Damos graças sempre e em toda parte Por Cristo nosso Senhor O Senhor, comparecido dos errados caminhos dos homens Dignou-se nascer da Virgem Maria Com a sua morte na cruz Livrou-nos da morte eterna Com a sua ressurreição Deu-nos a vida imortal Por isso, com os anjos e os arcanjos E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor O céu eterno é portanto a vossa glória O céu eterno é portanto a vossa glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor O céu eterno é portanto a vossa glória O céu eterno é portanto a vossa glória O céu eterno é portanto a vossa glória Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença Em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu E deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo que será entregue por vós De bom modo no fim da ceia Tomou o cálice e dando graças Deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Nos enviamos, Senhor, a vossa morte E curta damos a vossa resumência Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitisteis A vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo Robert E todos aqueles que estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dá-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz do Cristo. Paz do Cristo. Paz do Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, em de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, em de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Tenhamos um santo encontro com Jesus. Senhor, eu não sou digno de quem treis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treis em minha morada, Canto da Comunhão, página 62. A Eucaristia faz a Igreja. Canto da Comunhão, página 62. Canto da Comunhão, página 62. Canto da Comunhão, página 62. A Eucaristia faz a Igreja. Canto da Comunhão, página 62. A Eucaristia faz a Igreja. Canto da Comunhão, página 62. A Eucaristia faz a Igreja. Canto da Comunhão. 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 A Eucaristia faz a Igreja. Comunidade de amor 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 Comunidade de amor